Começa hoje a Operação Carnaval. Mais de 10 mil policiais vão fiscalizar as rodovias federais do país até a meia-noite de quarta-feira para garantir a segurança no trânsito. Estado do Acre, que sofre com a cheia de rios, vai receber mais de 2 milhões de reais para ações de defesa civil. E você vai ver também, proibida venda de mais lotes de suplementos alimentares. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Ministério da Saúde anuncia novo cálculo para pagamento de salários de médicos cubanos do programa Mais Médicos. O novo valor passa a ser de 1.245 dólares por mês e começa a ser pago a partir de março. Não há, do governo brasileiro, nenhum aumento dos valores, nenhum aumento. Nós vamos gastar um centavo a mais para essa nova modalidade de pagamento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais policiais nas estradas e reforço nas ações de fiscalização. Essa é a estratégia deste ano da Polícia Rodoviária Federal para garantir segurança e conforto aos foliões que vão viajar no feriado prolongado. A Operação Carnaval teve início hoje e termina à meia-noite de quarta-feira. A operação vai contar com mais de 10 mil policiais, 730 bafômetros e 1.100 viaturas. A principal meta da Operação Carnaval é reduzir as mortes nas estradas. A gente está intensificando as fiscalizações naqueles locais considerados críticos, que nos nossos índices é onde apresenta o maior número de acidentes com mortos e com feridos graves. Então a gente vai estar aumentando a ostensividade da polícia porque a gente sabe que mais de 95% dos acidentes acontecem pela conduta humana. Para sensibilizar motoristas sobre os riscos que imprudências nas estradas podem causar, a Polícia Rodoviária Federal vai criar salas de vídeo em várias rodovias espalhadas pelo país. Enquanto veículos e documentos são fiscalizados, os viajantes são convidados a assistir a filmes sobre a importância do uso do cinto de segurança, os riscos da velocidade abusiva nas estradas e os problemas que conduzir embriagado podem causar. A gente convida os condutores e os passageiros a assistir vídeos que mostram acidentes, que mostram campanhas nacionais e com o intuito é de ele ver aquele acidente, analisar por que aconteceu, os efeitos daquele acidente e viajar com uma consciência maior de forma a evitar que ele se envolva em algo parecido com o que ele acabou de assistir. A campanha é importante porque tinha pessoas que não estavam usando cinto, nesse momento assistiram o filme e aprenderam. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, como no carnaval o abuso de álcool é mais frequente, a fiscalização com o uso de bafômetros vai aumentar nas estradas federais. Beber e dirigir é crime, é crime igualmente você roubar, é crime igualmente você matar, é crime também. Então vai ser, se a gente flagrar, se a PRF flagrar, vai levar para a delegacia, vai ser autuado em flagrante e sem falar na multa de quase 2 mil reais e a suspensão do direito de dirigir. E o assunto ainda é carnaval, mais de 300 convidados estrangeiros estão no Brasil até o dia 11 de março para conhecer de perto os produtos e as empresas brasileiras e também fechar negócios. É o projeto Carnaval 2014, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. E sobre este assunto a gente conversa agora ao vivo com Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirley. Aquele ditado que diz a primeira impressão é a que fica vale para o projeto Carnaval da Apex. Esta é a sexta edição e a cada ano aumentam o número de estrangeiros e de negócios fechados pelas empresas brasileiras. Sobre o assunto eu converso com o Ricardo Santana da Apex. Ricardo, esta é a sexta edição do projeto Carnaval da Apex. Quais são as metas? Olha, nós estamos trazendo para cá, para o Carnaval agora, compradores de mais de 50 países. E em termos de metas financeiras, nós pretendemos atingir 340 milhões em vendas de produtos e serviços brasileiros. E não só a primeira impressão é que fica, mas a primeira visita também pode ser que fica. Então, a gente aproveita esse grande evento aqui no Brasil, de festividade, para poder trazer também esse público estrangeiro, para que eles tenham uma experiência única de Brasil e que isso possa alavancar venda para as empresas brasileiras. Como os negócios são feitos? Olha, hoje os negócios são feitos entre pessoas. A gente tem muita filosofia que os negócios são feitos entre CPF e não necessariamente entre CNPJ. Então, essa condição que o Brasil tem hoje, junto com as empresas brasileiras, de poder trazer compradores, investidores, formadores de opinião, para ter um ambiente, um momento de negócios, uma agenda organizada, uma semana antes do Carnaval, podendo terminar esse momento numa descontração, num momento mais informal, isso é uma coisa que só o Brasil pode fazer hoje. E isso que estreita a relação entre duas partes. E é isso que faz com que as empresas brasileiras possam conquistar ainda mais os seus clientes mundo afora. Para a Copa do Mundo, vai ter uma ação parecida com essa? Nós temos uma ação bastante similar. É claro que é um evento com uma proporção muito maior. Nós estamos trazendo agora quase que 314 convidados para o Carnaval. Para a Copa do Mundo, a meta é de 3 mil convidados, de mais de 70 países. Então, em termos proporcionais, são dois eventos diferentes. Mas a ideia é fazer com que as empresas brasileiras, elas consigam consolidar as vendas que elas já praticam para os seus compradores internacionais e que também possam abrir outros mercados que a gente ainda não tem acesso. Muito obrigado pela entrevista, Ricardo. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. E fazer viagens curtas de fim de semana, por exemplo, está se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros. Hábito que está ajudando a movimentar a economia do setor, que já gera renda e emprego para mais de 115 mil pessoas. O Carnaval de Andresa vai ser em Salvador. Vão ser seis dias divididos entre a folia na capital baiana e o descanso numa praia próxima. Mas a consultora de moda também costuma fazer viagens de dois ou três dias. Mais ou menos a cada seis meses, ela reserva um fim de semana para visitar amigos no Rio de Janeiro. É um final de semana que você respira, troca diários, pega uma praia, você já volta renovado. Não precisa ficar esperando aquelas férias uma vez por ano. Então, vai ali rapidinho, sai barata, porque você pegou promoção. É muito bom! Quem trabalha com viagens confirma que os passeios curtos são mais acessíveis, mas avisa que é preciso planejar. Primeiramente, com a sua hospedagem. É fundamental. A partir daí, você deve entender todo o mecanismo de funcionamento da cidade, do destino para onde você está indo, as possibilidades de passeios, de roteiros, de tours que são oferecidas. O Ministério do Turismo recomenda ainda que, para as viagens de carro, o turista deve escolher destinos próximos a, no máximo, 300 quilômetros para não perder tempo no percurso. Para deslocamentos de avião, a sugestão é começar a monitorar os preços das passagens pelo menos um mês antes para conseguir bilhetes mais baratos. O Ministério diz que também vale checar se os locais de hospedagem são registrados no Cadastur, Cadastro de Empresas que Trabalham Legalmente. 60 milhões de turistas fizeram quase 200 milhões de deslocamentos no Brasil em 2012, de acordo com os dados mais recentes do Ministério do Turismo. E de cada três pessoas que viajaram, uma ficou fora apenas dois ou três dias. Essas viagens curtas, geralmente em fins de semana, ajudaram a estimular a economia do setor, que cresceu 13%, faturou 250 bilhões de reais e empregou 115 mil trabalhadores. É um impacto fundamental, gerando renda, gerando emprego, gerando satisfação e prazer para as pessoas. A plataforma de perfuração de poços de petróleo a serviço da Petrobras, que inclinou nesta madrugada na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, já foi estabilizada. De acordo com a Marinha, também foram tomadas medidas para o restabelecimento das condições de segurança na região. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas, mas não houve registros de feridos ou indícios de poluição ao mar por vazamento de óleo. Hoje, o governo federal anunciou um aumento dos salários repassados aos médicos cubanos que atuam no programa Mais Médicos. O novo valor, pago diretamente aos profissionais, passará para cerca de 3 mil reais. Antes era de quase mil reais. Além dos salários, os médicos cubanos também recebem auxílios moradia, alimentação e transporte. A negociação que definiu o novo repasse direto de 1.245 dólares, cerca de 3 mil reais, para os médicos cubanos, que atuam no programa Mais Médicos, envolveu os governos brasileiro e cubano e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O valor antigo, repassado diretamente aos cubanos, era de 400 dólares, quase mil reais. Nós recebemos uma clara determinação da nossa presidenta Dilma Rousseff, que mobilizou um esforço grande do governo brasileiro, de vários ministérios, vários atores, e também da Organização Pan-Americana, para que nós pudéssemos garantir aos médicos cooperados cubanos que estão atuando aqui no Brasil, um valor efetivamente pago a eles, maior do que aquele que vinha sendo disponibilizado. Segundo o Ministério da Saúde, os novos salários para os médicos cubanos, que atuam no programa Mais Médicos, passam a valer a partir de março. Atualmente, 5.400 médicos atuam no programa, e outros 2.000 estão em treinamento e devem começar a trabalhar já no mês que vem. Além do salário, os médicos cubanos do programa já recebem ajuda de custo do governo brasileiro para moradia, alimentação e transporte. Segundo o Ministro da Saúde, os novos valores não representam aumento nos gastos do governo. Não há, do governo brasileiro, nenhum aumento dos valores, nenhum aumento. Nós vamos gastar um centavo a mais para essa nova modalidade de pagamento. E vamos, como eu disse, estabelecer tudo aquilo que é necessário para poder atingir a meta construída para o programa Mais Médicos no Brasil, e que, de fato, está mudando a realidade do atendimento à saúde da nossa população. E a meta é de que até o final de abril, 13 mil profissionais estejam trabalhando pelo programa Mais Médicos. E ainda falando em saúde, só neste mês, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de 24 lotes de suplementos alimentares para atletas de diferentes marcas. Quatro deles foram suspensos por conter fórmulas não autorizadas no país. E outros 20, pelo fato de a composição real dos produtos ser diferente da informada na rotulagem. Para conferir os produtos proibidos, é só acessar o site da Anvisa. E caso o consumidor identifique esses suplementos em ponto de venda, deve denunciar o estabelecimento à vigilância sanitária do município. O suplemento alimentar é indicado quando a dieta da pessoa não consegue suprir os nutrientes necessários. Muitas vezes são usados por atletas de alto rendimento que precisam de doses extras de energia e proteína. Mas atenção, o uso do produto deve ser feito com a prescrição de um médico ou nutricionista. É o que a gente vê agora na reportagem de Carolina Rocha. Davi é educador físico e treina seis dias por semana. Faz natação, corrida, musculação e pilates. Para ele, o suplemento alimentar é um aliado no treinamento. Comecei a fazer uso de suplementos quando eu senti a necessidade que minha alimentação não estava suprindo de acordo com o meu desgaste. Aí eu procurei um nutricionista e hoje ele me aconselha o uso de suplementos adequados de acordo com o meu peso, altura e nível de treinamento. O suplemento alimentar é indicado quando a dieta da pessoa não consegue suprir os nutrientes necessários. Atletas de alto rendimento, aquelas pessoas que se exercitam em rotinas similares à de profissionais, necessitam de doses extras de proteína e energia. Mas a escolha do suplemento e o acompanhamento no uso são essenciais para se manter a saúde. Muitas pessoas, quando começam a praticar atividade física, antes mesmo de mudar o hábito nutricional, de comer de uma forma mais correta para ter um melhor desempenho, elas buscam já os suplementos nutricionais. Então, assim, sem a necessidade. Primeiro a gente adequa a dieta, depois se houver necessidade de suplementar além do que está consumindo pela dieta, você recomenda o uso de suplemento. Praticantes regulares de academia, muitas vezes já conseguem obter suas necessidades com uma dieta balanceada. Então, se optarem pelo consumo desses suplementos, o ideal é que seja sempre feito com a prescrição de nutricionista ou um médico. Dois milhões e duzentos mil reais vão ser repassados para auxiliar o Acre no combate à cheia que atinge o Estado. Os recursos vão ser destinados para ações de socorro, assistência às famílias e restabelecimento de serviços essenciais. Além de liberar os recursos, a Secretaria Nacional de Defesa Civil também reconheceu hoje a situação de emergência nas áreas afetadas por enchentes no Estado. A Copa do Mundo está impulsionando os negócios aqui no Brasil. E as micro e pequenas empresas estão apostando neste momento para ampliar os negócios. Faltam menos de quatro meses para a Copa do Mundo no Brasil. E não são apenas as obras nos estádios e as de mobilidade urbana que seguem em ritmo acelerado. Pequenos e médios empresários também estão trabalhando a todo vapor. Essa empresa do ramo de brindes teve um salto de crescimento no último ano. O negócio começou com a parceria desses dois amigos. Hoje, além dos sócios, o empreendimento tem seis funcionários. A Copa é uma das principais responsáveis por essa ampliação. Desde quando a gente começou a divulgar os produtos ligados à Copa desde o ano passado, quando realmente saiu todas as mídias, as principais que a gente fez, que foi em julho, a feira que a gente fez em agosto, depois disso foi um boom. Até hoje, em seis meses, triplicou o que era a empresa. De acordo com o Sebrae, o evento esportivo já rendeu cerca de 280 milhões de reais em negócios. E até o final do torneio, a expectativa é que o faturamento chegue a 500 milhões. Boas ideias, como a do kit torcedor, ajudam a ganhar mercado. Se ele quiser montar um kit com uma caneca, uma vuvuzela e um apito, a gente monta. Se ele quiser um kit com uma vuvuzela, uma outra corneta, dois copos, dois apitos, um bate-palminha, uma mini bola, a gente monta também. Os acessórios ganham forma aqui nessa fábrica que a empresa de brindes contratou para terceirizar a produção. As canecas, por exemplo, saem dessa máquina assim e logo depois ganham uma gravação para fazer parte do kit torcedor. O crescimento da empresa de brindes também traz desenvolvimento para outros setores da economia. A fábrica contratou mais três funcionários e precisou investir em novos equipamentos para dar conta do crescimento dos pedidos. Essa máquina, que transforma o plástico sólido em copos e canecas, produz mais de 3 mil unidades por dia. Tudo já tem destino certo. E para aproveitar o bom momento do país, o empresário deve ficar atento. Para atender essa demanda, nós tivemos que fazer um investimento de mais uma injetora. E contratamos mais três funcionários que é para poder dar conta desse trabalho. A construção de um estádio da Copa, a construção de obras de infraestrutura, tem um grande mundo terceirizado de prestadores de serviços que estão usufruindo desse processo. Fora aqueles que estão na área de alimentação, que na hora que se aumenta o fluxo de turismo, isso vai do restaurante ao dogueiro, o que vende hot dog na rua. Então, essa multidão de formigas, de formiguinhas que trabalham, elas não aparecem nas manchetes do jornal, nem nas críticas, mas elas estão presentes, sim, em milhões de pessoas envolvidas nesse processo. E durante a Copa do Mundo, além de futebol, o Brasil também vai mostrar um pouco do nosso artesanato. Para isso, foi lançado um edital que vai selecionar peças de artesãos de todo o país. As obras escolhidas vão ser expostas e comercializadas pelo projeto Vitrines Culturais. E vamos saber mais detalhes agora com Isabela Azevedo ao vivo. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite a você, boa noite a todos. As inscrições para o projeto Vitrines Culturais vão até o dia 6 de abril. Até 60 mil peças podem ser selecionadas. E para dar mais explicações sobre esse tema, estou ao lado da Mariana Soares, coordenadora do projeto do Ministério da Cultura. Mariana, quem pode se inscrever? Boa noite. Boa noite. Podem se inscrever artesãos dos 27 estados brasileiros que produzam peças artesanais com valor cultural e artístico. E é importante ressaltar que as 60 mil peças não só vão ser expostas, como elas vão ser vendidas. Uma das ações do Ministério da Cultura prioritárias é a inclusão social e a inclusão produtiva desses artesãos. Então a gente acredita que as vitrines, para além da gente mostrar a cultura brasileira para o mundo todo, no momento em que o Brasil está sendo o foco das atenções, é uma oportunidade também para comercializar e inserir esses artesãos na cadeia produtiva brasileira. Agora essas peças vão ser expostas nas cidades que vão sediar a Copa. Vão representar o Brasil inteiro ou só aquelas cidades? Vão representar o Brasil inteiro. A gente tem uma parceria, o Ministério da Cultura tem uma parceria com a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas. E por isso a gente vai viabilizar que o artesanato dos 27 estados brasileiros estejam presentes nas 12 cidades-sedes. O que é muito importante porque a gente vai ser, o nome Vitrines Culturais já diz que a gente quer mostrar a cultura brasileira por meio do artesanato. E essa diversidade muito rica que existe no artesanato brasileiro. Então levando dos 27 estados para 12 cidades, a gente permite que não só o público estrangeiro conheça esse artesanato todo que é feito no Brasil, como também o público de Minas Gerais, por exemplo, possa conhecer o artesanato feito em São Paulo ou feito na Amazônia. Então é o Brasil se conhecendo, sendo vitrine para si mesmo e sendo vitrine para o mundo nesse momento também. Agora esse projeto também tem foco na acessibilidade, né? Por quê? Exatamente. Uma das preocupações quando a gente fala de inclusão produtiva é que o artesão da ponta seja a pessoa que se inscreve, seja a pessoa que participa desse edital e tem a sua peça mostrada, né? Eliminando os atravessadores e muitas vezes o ganho de lucro em cima da peça do artesão. Então, para isso, a gente vai fazer várias caravanas no Brasil todo, junto com o Programa do Artesanato Brasileiro, que é da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, e junto com as regionais do Min, que vão ser feitas oficinas e caravanas mostrando para esses artesãos como se inscrever nesse edital e todos os benefícios para que a gente possa ter mais artesãos e mais artesãos que estão na ponta participando desse projeto. Além disso, a gente tem a inscrição pelo site, a gente tem a inscrição pelos correios, por correio postal, porque a gente acredita que também é uma medida que facilita os artesãos das pequenas comunidades que não têm acesso à internet ou não têm acesso a computadores, possam acessar esse edital e possam ter a sua peça mostrada e comercializada para o mundo todo durante o período da Copa do Mundo. Perfeito. Coordenadora Mariana Soares, coordenadora do projeto. E as inscrições podem ser feitas pelo correio ou então pelo site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br. E os resultados vão ser divulgados no dia 25 de abril. Ao delay. Obrigado, Isabela, pelas informações. E o nosso assunto ainda é cultura. Você já pensou em visitar um museu sem sair de casa? A partir de agora é possível conhecer pela internet a história da imprensa nacional numa viagem virtual. O acervo do Museu da Imprensa Nacional agora pode ser visto à distância. Milagre da tecnologia, que vai permitir ao internauta acessar imagens, informações e conferir a riqueza de peças como esta prensa nacional em que trabalhou Machado de Assis em 1856. Ou a réplica da primeira impressora que chegou ao Brasil em 1808. Ou ainda conhecer a história da máquina de escrever. O passeio virtual mostra dois espaços com diversas peças em exposição. Ao todo, são quase mil metros quadrados de pura história e cultura ao alcance dos olhos. Tudo sem sair de casa. Basta um clique no computador e já aparecem as instruções para navegação. Além dos recursos visuais com alta definição, existem vários textos com informações sobre o acervo. Muitas fotos e também vídeos. A tecnologia permite, inclusive, o internauta se aproximar das peças do museu. É um passeio, realmente. A pessoa entra, vem de fora, entra no museu. E dentro do museu vai ter acesso às peças em três dimensões e, mais do que isso, às informações sobre as peças. O Museu da Imprensa Nacional recebe, por ano, cerca de 5 mil visitas presenciais. É gente que quer saber como teve início a história da imprensa no país e que se encanta em conhecer as máquinas que ajudaram a fazer a história do Brasil. Com a visita virtual, a expectativa é que o número de curiosas aumente. Guilherme, que veio ao museu pela primeira vez, disse que vai fazer outra visita, só que desta vez do computador dele. Chegar em casa, vou chamar meus pais, meu irmão, meus amigos para conhecer, para ver o que eu vi hoje, né? Mostrar para eles o que eu vi e o que acontecia antigamente para fazer os jornais, que é bem diferente do que a gente vê hoje. E para fazer a visita virtual ao Museu da Imprensa, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau.